Então vamos lá, sempre que tem um objeto deitado dessa forma, uma das maneiras de redesenhar isso aqui, eu sei que muitas pessoas vão pensar da seguinte maneira, utilizando uma ferramenta elipse como essa, colocando aqui, colocando elipse ali, completando com as elipses assim, eu acho que muita gente pensa dessa forma, certo? E aí vão pegando aqui e vão espalhando essas elipses, vão depois completando e faz a paragem, certo? Eu geralmente não faço assim, geralmente eu gosto de utilizar a ferramenta retângulo, só que para utilizar a ferramenta retângulo aqui, nós temos a ferramenta retângulo comum, que você tem que fazer assim, rotacionar e tentar acertar o tamanho e a angulação, ou nós podemos utilizar a ferramenta retângulo de três pontos, que é clicando daqui aqui, tentando fazer isso aqui, e depois encaixando ali, arredondando os cantos, certo? Só que não, você pode fazer o seguinte, geralmente eu pego aqui a ferramenta caneta e faço uma linha aqui deitada, e agora eu pego essa linha deitada, que está no ângulo de zero graus, e rotaciono ela, deixando ela reta, então eu tenho a angulação aqui, 45 graus, o que eu faço? O que eu faço então? Eu vou pegar o meu desenho aqui, esse, e vou colocar 45 graus na rotação, ele vai ficar assim, retinho, certo? Então agora ficou mais fácil para mim, por quê? Porque eu vou pegar a ferramenta retângulo, e eu vou fazer aqui o primeiro retângulo, que é este, aí fica mais fácil, né? Venho aqui, faço isso, faço isso, então eu já tenho a primeira parte do meu retângulo, correto? Vou agora dar um Ctrl-C, um Ctrl-V, e vou espelhar, venho aqui e faço isso, levo para cima, já encaixo ali, venho aqui agora e faço o quê? Faço uma cópia, venho, espelho, vou juntar aqui e vou levar para cima, venho aqui agora e pego a borda, trago para cá, e aí eu venho e espelho, espelho não, deixo assim, e venho e vou trazer para cá, e aí eu vou pegar este mesmo, vou trazer para cá e vou grudar ele aqui, e agora eu pego este mesmo e grudo e vou trazer para cá, então a tendência é que bata certinho, se não bateu certinho, você dá uma afastada e gruda na borda, e vai ficar assim. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu posso pegar a ferramenta excluir segmento virtual, deixa eu pegar ela aqui, excluir segmento virtual, e aí eu venho e passo aqui em todo o meu desenho, faço o preenchimento inteligente, dou um Ctrl-X e deleto todo o restante, tá legal? Venho e deleto o restante, dou um Ctrl-V voltando, tiro o contorno e coloco um preenchimento branco, certo? Ou posso fazer o contrário, por enquanto, e aí eu levo isso aqui para cima, já fazendo essa parte aqui da sombra, então eu faço a sombra, deleto essa parte de cima, e aí eu aproveito aqui que está reto, e faço um retângulo, e pronto, só coloco a cor e está tudo certo. Vou selecionar agora tudo aqui, ou melhor, aqui, vamos selecionar essa parte da mãozinha, tá vendo? E vamos selecionar isso aqui, e aí com o Ctrl você pode voltar ele na angulação certa, que é o 360 graus ali, e aí ele vai ficar assim. O que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui e vou jogar para o lado, e aí agora eu posso colocar as cores, ou então eu venho aqui, retiro o preenchimento daqui, pego o conta-gotas, copio a cor e colo, e vou agora preencher de branco e tirando o contorno, e agora eu já tenho a mãozinha. Posso, inclusive, fazer aqui um contorno externo. Faço um contorno externo, dou um Ctrl-K, coloco exatamente a cor de fundo, e vou jogar toda a mãozinha para o lado. Para fazer o dedão aqui, eu poderia fazer a mesma coisa, só que ele é bem simples, ele não tem tanta complicação, você pode até utilizar um dedo desse daqui se você quiser, mas como assim, Ricardo? Você pode utilizar um dedo desse aqui, você deixa ele nesta linha aqui, e aí você clica, gera o eixo de rotação, e em seguida você rotaciona fazendo isso. Agora você tem ele exatamente nessa posição, você pode clicar e trazer para cá, fez isso aqui, ótimo. Agora é só você pegar, clicar nesse ponto, clicar nesse e preencher. Dá um Ctrl-X, deleta toda a mãozinha, e dá um Ctrl-V para voltar. Agora sim, ficou mais fácil, porque você pode aplicar o contorno, e você vai ter exatamente isso. Dá um Ctrl-K, coloca o seu dedinho aqui de branco, eu acho que ele não é branco, é cinza, coloca ele de cinza, coloca aqui de preto, e joga para o lado. A sombra, ele vai ficar por cima, está vendo? Você vem aqui e solda as duas sombras, e aí ela vai ficar assim. Você pode, inclusive, soldar essas duas partes, para que fique assim, porém, a mãozinha você tem que fazer primeiro, você tem que unir primeiro, toda essa parte aqui, do limão, então você seleciona, e dá um Ctrl-G aqui, aí você faz o que? Olha só, vou aqui dar um Ctrl-C, um Ctrl-V, e vou fazer primeiro a paragem, versus menos frente. Quanto aqui, a parte da mãozinha, do contorno, está vendo? Agora eu posso unir todos eles, e aí, eles agora se tornam um só. Tá legal? E aí fica um só. E aí, gostaram dessa dica aí, de vetorizar essa mãozinha? Aprenderam algo com este vídeo? Então, deixa aí o seu like, tá legal? Deixe seu like, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Tchau.